Música Pedras Crash, pra você que pensa que pedra é uma coisa bruta, sem forma, está bem enganado, porque olha só que pedra inclusive você pode ter aí no seu ambiente pra dar aquele charme, aquela sofisticada mesmo, né? Vivi, me conta como funciona. Essa iluminação é embutida na pedra? Isso mesmo. Nessa parede aqui, por exemplo, imagina que é um nicho, são duas paredes e dentro dela tem iluminação. São pedras, essa aqui, por exemplo, é uma pedra um pouco mais translúcida, então ela acaba passando a iluminação por conta dessa colmeia aqui. Então fica uma faixa desse revestimento aqui com iluminação dentro e mais uma outra base que dá essa parede aqui. E o luxo todo que o ambiente precisa. Dani, me conta, em qualquer ambiente eu posso utilizar? Serve inclusive como divisória de ambiente também? Sim. Antigamente pedra era cozinha e banheiro, isso é coisa do passado. Hoje a gente põe ela na mesa de centro, a gente põe ela no home, a gente faz grandes divisórias, reveste paredes iluminadas, então nós trouxemos a pedra para a sala de visitas, para o nosso home, para onde a gente quer levar a beleza. E aqui na Pedras Crash você encontra toda essa variedade de materiais e vocês assinam embaixo, né Vivi? Isso, inclusive a gente combina vocês a darem uma passada aqui na loja, tem uma variedade enorme de pedras, tanto de mármore, granito, vocês vão conhecer o Corian, e deem uma passada aqui à noite que vale a pena dar uma olhada nessa pedra aqui iluminada durante a noite. Com certeza, Rua Blumenau 2020, Pedras Crash, espera por você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho